O objetivo do autor da lei que criou genéricos para medicamentos veterinários é um só, é permitir o barateamento desses produtos, disponibilizando especialmente aos pequenos e médios pecuaristas esse remédio. Vai, sem dúvida nenhuma, baratear os custos de manutenção do rebanho com a sanidade absolutamente pronta para atender as exigências do mercado interno e internacional do que diz respeito à produção publicada para a alimentação das pessoas no mundo inteiro. O que ficou claro aqui é que a estrutura de análise técnica, tanto do Ministério da Agricultura, quanto de outros órgãos de governo, está insuficiente para agilizar os registros desses novos medicamentos.